Isso é um mito, você não deve calibrar o pneu apenas quando ele aparenta estar murcho. Inclusive a pressão é um dos quesitos principais na durabilidade do pneu e na sua segurança. Recomenda-se que você calibre o pneu a cada 15 dias com ele a frio, nunca com ele depois de ter rodado no máximo mais de um quilômetro. Então sempre que você estiver saindo de casa, para no posto no máximo a 10 minutos da sua casa e faz a calibragem deles. É sempre uma prevenção bem bacana.